Música 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 Preparado, avi, vou te fazer uma proposta, bota a mão no joelho e joga a bunda na pinota Preparada, vinha, vou te fazer uma proposta Bota a mão no joelho e joga bunda, bunda na pinoca Joga bunda, bunda na pinoca Joga bunda na pinoca Joga bunda, bunda na pinoca